Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor e saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Isso é Flávio Maranhão ao vivo Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Me diga por que me deixou tão sozinho Menininha Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também já mandei Eu quero morrer se você tiver outro Menininha Menininha Meu amor Menininha Meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amou Não voltar Se você que só me dá no castigo Já chega amor Pode voltar Pode voltar Valeu gente O coração O coração do sufoco De amor quase louco Espera e ela não vem E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa Solitão me arrasa A vida está tão ruim Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se abaixona Bate o bolo Baixa a londa Vira burro empatado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Chuta o pau da barraca Deixa o coração de lado Já perdi teu coração Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento E a pavor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Da mesma tecla e dizer E ela é tudo o que quer E sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se abaixona E quando ele se abaixona Bate o tom Obrigado minha galera Do Maranhão Forró do interior Seis e meia da manhã E a galera dançando forró Tchau, tchau Fica com Deus Sucesso no paredão Marão morto Flávio Maranhão Bora, Didi e Potoca Reis do menino A esportes Chama, menino Você é Flávio Maranhão E olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Esvanjando sedução Desceu da sua evó Pra curtir meu paredão E olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Esvanjando sedução Desceu da sua evó Pra curtir meu paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo Vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo Vai descendo até o chão Chama, menino Flávio Maranhão Simbola E olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esvanjando sedução Desceu da sua evó pra curtir meu paredão E olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esvanjando sedução Desceu da sua evó pra curtir meu paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão O nome do DJ é DJ Botó Que é o fórum da sua festa Nós tamo ao vivo aqui diretamente aí, a Esportes Chama, velho Isso é Flávio Maranhão Bora DJ DJ Gustavo Flávio Maranhão Forrózinho antigo que só curtindo aí, a Esportes Tô, dia de confraternização Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e o que fazer Não encontro a sua palavra para te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fica incerta A porta vai dar sempre aperta, amor O meu olhar vai dar uma peça, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica incerta, amor A porta vai dar sempre aperta, amor O meu olhar vai dar uma peça, amor Na hora que você chegar Segura o piseiro Já já eu faço a tua aí, viu? Já já, tá bom? É aqui ao vivo Com a fraternização da IA Esportes Arrochando o nó Solante E eu nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é bom demais Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é bom demais É aqui ao golão campeão da IA Esportes Já coloquei meu jaleco e meu chapéu Agradeço a mais do céu Por um ser um vaqueirão De guarda-peto, jiba, peneira Segura que essa é a armadura Do vaqueiro do sertão Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é bom demais Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é bom demais Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é bom demais E no forro vou arrochando a menina Gastostola da botina Dançando um passo só Na minha vida tem três coisas amarradas É festa de vaquejada Mulher bonita e forró Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é bom demais Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é bom demais É ao vivo Galera curtindo aqui na IA Esporte Aqui seu palpite vale mais Bolão campeão Dordine com fraternização Botando pressão Eu sei que é difícil de um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural É nova faculdade Sempre tá na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Flávio Maranhão Balvinho Galera E Chico Preto Diretamente da confraternização IA Esportes Eu sei que é difícil de um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural É nova faculdade Sempre tá na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Não vou deixar minha fazenda Bora Roniero Eu vou contar uma história Que comigo aconteceu Na festa de batejada Com a Morina apareceu Ela roubou meu coração E até o meu balazão Os olhos dela bateu Alô Sebastião do Parque Alô Sebastião do Parque Arreio de Ouro Dia 12 de outubro estaremos lá E a maurena era parceira Do corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu Eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme Não quis mais correr no gado Alevaqueiro E o boi saiu do jiqui Meu cavalo aguou Com ciúme da maurena Parado ele ficou Depois saiu meus pinotes E a velha se atorou Eu nunca pensei que um cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso com seu tomo Que lhe dá todo sustento Tudo isso por ciúme Tá cavalo ciumento Segura o piseiro Se é Flávio Maranhão ao vivo Rocha o forró Chico preto Da solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo Não dou conta de pagar No escuro do meu quarto Tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês Pode esquecer e volto Cada vez pensando mais Mais Mas de mim não sai Mais Mais É um papo a frente Dois pra trás Negra volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Negra volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Negra volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo É aqui diretamente É aqui diretamente Daí a esportes Bolão daí a esportes Aqui seu palpite vale mais A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo Não dou conta de pagar No escuro do meu quarto Tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês Dois pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais Mais Mas de mim não sai Mais Mais É um papo a frente Dois pra trás Negra volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Negra volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Negra volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Ou então eu bebo Negra volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Flávio Maranhão ao vivo Chama do forró de ele Que se é Flávio Maranhão Ao vivo Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite inteira E foi a noite inteira assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite inteira assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando É dançar porra com Flávio Maranhão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite inteira assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite inteira assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando É dançar porra beijando Valeu, Chico Preto É dançar porra beijando E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A dor do amor é com outro amor que a gente cura e curar a dor desse mal de amor da boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora e os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite estava comigo, também foi embora. Tchau, tchau. Saí de que jeito se não sei o rumo para onde vou? Muito vagamente eu me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher a flor da noite na boate azul. É a confraternização e a esportes ao vivo. Tchau, tchau. Alô, garçom, alô Mani, bote um na mesa dez aí. E a abo da noite estava comigo, também foi embora. Fechou, tchau, tchau. Fecharam-se as portas sozinho de novo. Tive que sair. Saí de que jeito se não sei o rumo para onde vou? Muito vagamente eu me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher a flor da noite na boate azul. Ei, dobro de Ia Esportes, aqui seu palpite vale mais. Lá, meu maranhão ao vivo! Mandou dinheiro aqui, você tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso aqui é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão. Agora pensa aí no casalzão. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe se casa Nutella, bloqueio e deixar de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. Se é Flávio Maranhão ao vivo. Se é Flávio Maranhão ao vivo, diretamente aí a Esportes. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso aqui é relação. Se ela bebe pra cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão. Agora pensa aí no casalzão. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe se casa Nutella, bloqueio e parar de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, tá mexendo e sempre volta Sabe se casa Nutella, toquei pra lá de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Em nome de resenha, boto peças Lago Maranhão Deposto Yuri E tá mandando este ali o porquê Não vê que eu tenho compromisso E o status tá valendo o quê Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou, mas o amor Agora tá pensando que é só dizer bem que é que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Não, não, nem, nem, nem Igual ela é só uma, igual a você pensei Cê quer ver eu trair meu bem? Não, não, nem, nem, nem Igual ela é só uma, igual a você pensei Cê quer ver eu trair meu bem? Não, não, nem, nem, nem Igual ela é só uma, igual a você pensei Cê quer ver eu trair meu bem? Não, nem, 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 nem Igual ela é só uma, igual a você pensei E tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vindo nosso amor Agora tá pensando que é só dizer bem que é que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Não, não, nem, nem, nem Igual ela é só uma, igual a você pensei Cê quer ver eu trair meu bem? Não, não, nem, nem, nem Igual ela é só uma, igual a você pensei Vem com Flávio Maranhão ao vivo Direta aí a esportes no Maranhão Você é Flávio Maranhão ao vivo Simbora Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome druão No lácio das fora o velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra banqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Não dá pra vida pra sempre, rodada e viola Tomar de esporos, amigos, vaqueiros Andar de dar minha antiga viola E do boicidão que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra banqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Se ouvir diretamente aí a esportes Bolão campeão vai a esportes E amanhã tem Flávio Maranhão do Mimoso, menino Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome pro vão No lácio das fora o velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra banqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Saudade da fazenda e morada e viola Tomar de esporos, amigos, vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicidão que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra banqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Eu acho que não Deixei tudo que eu amava por essa paixão Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Chama, menino! Dia 12 de outubro, a maior vaquejada na região lá no Parque É Rio de Ouro, João Bito Sebastião Lá no povoado Buqueirão, município de Barrão de Grajaú Segura o forró Se é Flávio Maranhão ao vivo Diretamente aqui daí a Esportes do Maranhão Bora DJ Potoc Já que você é safadinha E não pode ser só minha Eu já sei o que fazer com você Eu vou mandar fazer seu clone Uma mulher pra cada homem Que você deseja ter Eu vou clonar uma pro Zé Uma pro João, outra pro André E uma pro Ferreirinha E quem quiser é só falar Que eu vou mandar clonar Mas a original é minha Eu vou clonar você e todo mundo vai saber Eu te quero bem Assim vai dar pra todos Eu não vou ter que perder Seu amor pra ninguém Eu vou clonar você e todo mundo vai saber Eu te quero bem Assim vai dar pra todos Eu não vou ter que perder Seu amor pra ninguém Alô DJ Potoc Galera de Chucupira do Riachão Se é Flávio Maranhão ao vivo Diretamente aqui do IA Esporte O bolão campeão Já que você é safadinha E não pode ser só minha Eu já sei o que fazer com você Eu vou mandar fazer seu clone Uma mulher pra cada homem Que você deseja ter Eu vou clonar uma pro Zé Uma pro João, outra pro André E uma pro Ferreirinha E quem quiser é só falar E eu vou mandar clonar Eu vou clonar você e todo mundo vai saber Eu te quero bem Assim vai dar pra todos Eu não vou ter que perder Seu amor pra ninguém Eu vou clonar você e todo mundo vai saber Eu te quero bem Assim vai dar pra todos Eu não vou ter que perder Seu amor pra ninguém É forró até as horas O Xofone Chico Preto Flávio Maranhão ao vivo aqui Relembrando o forró O Xofone Chico Preto Em nome de Ia Esporte Bolão campeão do Ia Esporte Quando o claro meu sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinto cheio da terra Do puleiro, do quintal, canto galo Bota a sela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou baqueiro e vivo apaixonado Com forró, baquejada e mulher Sou baqueiro e vivo apaixonado Com forró, baquejada e mulher E o que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração O meu corral e as costas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou baqueiro e vivo apaixonado Com forró, baquejada e mulher Sou baqueiro e vivo apaixonado Com forró, baquejada e mulher Sou baqueiro e vivo apaixonado Com forró, baquejada e mulher Sou baqueiro e vivo apaixonado Com forró, baquejada e mulher Segura o forró, menino Ei, capizeiro E o meu carro deu prega, eu brinquei com a namorada Eu acho que eu vou tomar a torrinha gelada O meu cavalo foi embora, pedindo a vaquejada Eu acho que eu vou tomar a torrinha gelada Amor bom é assim E depois se casar é assim Pode o mundo se acabar Eu não tô ligando pra nada E deixa a pulveira voar E toma cerveja gelada Eu acho que eu vou tomar A torrinha gelada Eu acho que eu vou tomar A torrinha gelada Eu acho que eu vou tomar A torrinha gelada Segura o forró Aonde tiver mulher, pode ver que eu tô no meio Se vejo uma na estrada, eu buzindo e piso no freio Com uísque, cerveja e cachaça, eu só beber de copo cheio Eu nasci pra fazer sucesso, pra cantar em vaquejada Sei cantador e vaqueiro, e não me estresso com nada E de vez em quando eu digo, ei, tá rindo e até riada Aonde tiver mulher, pode ver que eu tô no meio Se vejo uma na estrada, eu buzindo e piso no freio Com uísque, cerveja e cachaça, eu só beber de copo cheio Bora mais um isco pra fazer sucesso Ei, eu tenho uma vontade de ficar com você Assim tão de repente não consegui entender E resolvi te ligar Ei, e se eu estiver por você apaixonado Será que tenho chances de viver a seu lado? Ou vai dizer que não dá? Mas deixa eu te falar Tô precisando tanto de um pouco de carinho Me sinto tão cansado por viver tão sozinho Quero ficar com você Eu sei Deve estar achando estranho minha ligação O meu modo esquisito e essa declaração Me fiz falando de amor Eu vou contar a verdade Na primeira oportunidade que te encontrar Direi que amo de verdade Eu sempre senti, mas eu nunca consegui falar Porque eu sei que te amo Que te quero E te espero, meu amor Eu sei que te amo Te quero Eu te espero, meu amor Eu sei que te amo Te quero Espero por você Eu sei que te amo Te quero Eu te espero, meu amor Segura o forró, menino Eu sei que te amo Nenhuma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sem pra sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Segura o forró Valeu, Maranhão Beleza galera Era domingo Era domingo Pulei na piscina Pulei na piscina Depois eu lembrei Não sabia nada Quase morro Quase morro Bebi tanta água Mas valeu a pena E fez boca a boca Foi aquela pequena Que depois de tudo Quis me namorar Mais um enche e compre Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu Você se escondeu Eu descei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Ou se ela anda sozinha Ou se tem um novo amor Mais uma Já que você é safadinha E não pode ser só minha Eu já sei o que fazer Com você Eu vou mandar fazer Seu clone Uma mulher pra cada homem Que você deseja ter Vou plantar uma pro Zé Uma pro João Outra pro André E uma pro Ferreirinha E uma pro Ferreirinha Eu não vou ter que perder Seu amor pra ninguém Eu vou clonar você E todo mundo vai saber Eu te quero bem Eu te quero bem Assim vai dar pra todos Eu não vou ter que perder Seu amor pra ninguém E essa vai especial De Zézinho Pra Guaxininzinha Barão de Grajaú Alô Chiqui Barraca do Chiqui É a Boaz Final de Semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma shopping gelado Dançar coladinho Um bocadão bem animado Final de Semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma shopping gelado Dançar coladinho Um bocadão bem animado Final de Semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma shopping gelado Dançar coladinho Um bocadão bem animado O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um bocadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o bocadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o bocadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh 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 Venha dançar com a Rosa linda Que esse bocadão é show Oh 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 Venha dançar com a Rosa linda Que esse bocadão é show O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um bocadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o bocadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o bocadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh 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 Venha dançar com a Rosa linda Que esse bocadão é show Oh 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 Venha dançar com a Rosa linda Que esse bocadão é show Oh 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 Obrigado.